Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez que é o episódio 30 de Yu Yu Hakusho, vamos ver o que vai acontecer, se agora vai ser a vez do Riei, se vai ser a vez do Mascarado, que no caso todo mundo já sabe quem é, mas né, enfim, querem fazer um suspense, ou se o Yusuke vai acordar e vai batalhar, o que eu acho muito improvável nessas duas últimas opções, eu acho que vai ser o Riei mesmo, por motivos que eu já expliquei. Detalhe, esse aqui, hoje só vai ter um vídeo, porque, eu não sei se vocês perceberam, acho que eu já até expliquei pra vocês, esses vídeos que eu postei de dois em dois, de dois vídeos por dia, foi recompensando a semana passada, beleza? Então como eu já recompensei tudo, hoje teremos o vídeo normal, que é o de um dia na semana, beleza? Bom, agora que eu já deixei explicado, comenta aqui embaixo se vocês preferem dois vídeos, quem sabe eu não consiga fazer, enfim, vamos aqui assistir o episódio, mas antes não esqueça de curtir o comentário e se inscrever aqui no canal, vocês me ajudam demais, não era muito obrigado mesmo, a todo mundo que vem escrevendo, vem curtindo, vem compartilhando, vem comentando aqui no canal, meta de 300 likes e meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece, beleza? Eu vi um comentário falando assim, ufa, ainda bem que o Yu Yu Hakusho não precisa de meta, né? É, eu falo isso de besta, porque nunca bate a meta, então, enfim, mas mete o dedo no like aí galera, me ajudei, é, mas assim, não precisa bater a meta, eu sempre falo isso, porque é sempre legal ver a meta sendo batida, mas, enfim, a meta nunca é batida e o Yu Yu Hakusho é só de Cavalho de Zodiko, que inclusive, da última vez que eu vi, não bateu a meta, então cuidado. Cuidado, porque tem que bater a meta de todos os vídeos pra ter os dois vídeos aos finais da semana, então, vem lá se você não deu curtir e curte lá, beleza? Agora sim, eu tô falando demais, meu, vamos assistir o episódio. Terceira luta, lutadores no centro! Quem será que vai agora? Fui mexer com a mãe dele? Já! Por que que você tá bravo? Oxi! É aquele grandão, não é? Vai, riei, 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 riei! Mas ele não é o capitão do time? Então quer dizer que os outros são mais fortes do que ele? Não, você está enganado, ele é o mais forte da turma. E eu vou enfrentar ele. O jeito que são brincalhões devem ter definido a vez no palitinho. Eu tô com fome, hein? Tu vai acordar, não é? Você é muito folgado! Quem é que vai representar o time Urameshi? Eu vou... Deixa comigo, pessoal. Ele foi muito cínico e eu quero dar o... Nossa, eu quero muito ver essa luta, mano! Quero do time Lucky, o cara e riei do time Urameshi! Mano, eu quero muito ver essa luta. Espera! Pausa! Pausa! Eu preciso de uma coisa importantíssima. Só um minuto. Uma ova depois. Pronto! Agora sim estamos preparados pra luta. Sim! Eu peguei pipoca. Hum, salgadinha. Tá boa. Bom, o mais legal é que assim, eu vejo muito comentário de vocês falando que vocês comem assistindo os meus vídeos. Agora eu estou comendo junto com vocês. Então, estamos almoçando juntos praticamente. Bom, vamos aqui continuar. A bagaça. Não? Não, Katz. Você deve ser perito em controlar chamas malignas. Garanto a vocês que amanhã vocês terão o mesmo destino que esta chica. Eu vi o corte na chica, parecia ter sido obra de uma lâmina, mas observei que as pontas estavam meio derretidas e cheguei a conclusão que... Ele derreteu a... Oh, louco. E daí? Eu não dou a mínima para a opinião de um mísero rato mestre do Diagant. Será que ele vai usar o olho? Meu Deus, coitada da menina. Não é pra eu estar rindo disso, mas tem que... Perdeu a fala? Caramba, a velha protegeu o pessoal... É, quase protegeu. Mano, ele não está nele. Matou um monte de gente. Vou fazer um rastinho de você. Incrível, Riei consegue te enfiar nas chamas de Seru. Ele está no telhado, mano. Isso foi fantástico. É um ataque muito impressionante mesmo, pessoal. E olhem só, Riei está na defensiva. Como é? Não vai fazer nada? É claro que não, um rato como você jamais poderia liberar tanta energia. Agora chega de conversa, idiota. Acabou a brincadeira! Pausa. Sabe quem está me lembrando? Está me lembrando o pai do... Todoroki. Que eu esqueci o nome dele. Eu assisti acho que só duas temporadas de... My Hero Academia. Eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele é o segundo mais forte lá antes do All Might. Estou me lembrando o pai dele. Ele é bem explosivo. Tipo... Pá! E sai um monte de fogo assim para tudo quanto é lado. Eu lembro do meme dele gritando... Chuto! É legal esse meme. Eu só lembro o nome do filho dele. O nome do pai eu não lembro, realmente. Mas, mano. Essa pipoquinha está boa, hein? Meu Deus do céu. Espero que vocês estejam almoçando tão bem quanto eu estou comendo essas pipocas. Afinal de contas, o que é isso? O que é isso? Ele está montando de cor. Ele está ficando todo vermelho. Ele está se queimando? E ele está... Ele está todo vermelho como foco. Como é que é? Impressionante! Agora você vai morrer. Não, não é possível. É incrível, pessoal. O zero é muito, muito, muito ágil. Não, não é possível. Não é possível. Que eu vou humilhar o Riei desse jeito. Não, não é possível. Eu acho que isso aí é um pesadelo. E o público está silencioso. Todo mundo está de boca aberta. Não pode ser. Ele perdeu. Espero que não tenha acontecido o pior. Ele não vai conseguir se levantar de novo. A verdadeira força do nosso time é justamente essa, Sr. Sakyu. Perdeu a graça. Foi fácil demais. É isso aí, gente. A luta terminou rapidamente. A grande vitória, essa vitória sensacional, é da... Desgraçado. Você é bom. É uma pena, mas vou te matar. Não, não pode ser. A luta ainda não terminou. Ele tem uma resistência fora do comum. Sua energia maligna é tão forte que resistiu às minhas chamas. Seu azar foi ter que lutar comigo. Ele vai usar. Fique feliz. Você será a primeira vítima das minhas chamas mortais aqui no mundo dos humanos. Chamas mortais? Ele também usa fogo? As chamas mortais, mas elas não podem ser usadas aqui no mundo dos homens só no Makai. Esse golpe é muito perigoso. Um dia o Sr. Emma comentou. Até agora ninguém conseguiu Ele não fez o espetinho com o fogo do cara, mano. Fique impressionado, diabo. De vez em quando você dá uma dentro. Ele conseguiu invocar as chamas do mundo das trevas. Será que foi a influência do do Yusuke? Mano, o que ele está fazendo, velho? Até hoje eu não consegui dominá-las direito, mas um dia o golpe ficará perfeito. Você consegue pelo menos atacar ele? Acho que só vou precisar do braço direito para sua infelicidade. não vou aliviar. Veja, é assim que se manejam as chamas mortais. Ele virou um Vegeta da vida. Não tem comparação com o seu foguinho. E é melhor nunca mais duvidar o zombar da força do Jagan. É muito arriscado ficar aqui. Como apresentadora, eu sei que eu não deveria me omitir, mas eu vou pedir licença e eu vou me retirar. Mano, até ela está em choque. Chamas negras mortais. Chamas negras. Que da hora. Olha esse impacto, mano. Mano, o cara sumiu. Não deve ter nem corpo mais. Olha o braço dele. Mano, eu ia falar isso. Não tem corpo mais. Caraca. Com que corpo, parça? além da sombra. Eu acho que não é preciso iniciar a contagem. Então, o vencedor é o Yei. Mano do céu. Pausa. O cara mais forte do time foi... Como é que é a palavra? Carbonizado. O corpo não existe mais. O cara mais forte do time. Eu quero ver a reação do cara lá em cima. Que ele estava provocando o cara do lado. Eu quero ver. O que ele vai falar? Provavelmente vai mostrar aí agora. Eu quero ver o que ele vai falar. Ah. O cara sumiu, mano. O cara sumiu. Quando eu fico ansioso, eu como muito, mano. Já está quase acabando. E agora? Não dá pra ficar muito feliz, não. Sei lá, se o Yei não resolve mudar de lado e volta a virar o nosso inimigo. Aí, como é que vai ser com o golpe daqueles? Não se preocupe. Até o final do torneio eu ficarei do lado de vocês. Até o final. das chamas negras ainda não é perfeito. Do torneio. E depois do torneio. O Zeru perdeu. Ele foi derrotado facilmente. Estou assustado. Vou cair fora. Eu também. Só vim porque me disseram que eu poderia matar à vontade. Peraí, vocês vão fugir assim? Ah! 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 Ué! Morreram? Ai, ai. Eu não tô enxergando nada. Tchê, uu! Um bêbado. Ah! Essa brincadeira perigosa é muito divertida. Seus cretinos. Que papelão, hein? Ah! Ele vai querer lutar? Mas ele pode? Ah, eu tô vendo que eu vou me divertir. Mano, esse cara deve ser muito forte. Quer ver? Vai ser muito legal. Mas era só o que faltava. Aquele cara tá bêbado. Ah! Ele deve ser muito forte. Dá um pulinho aqui. Anda. Anda, anda logo. Vem aqui. Ah! Anda, roça. Não derrota, garota. Ah, sim. Sim, senhor. Dois dos meus colegas morreram acidentalmente. Ah! Sim. Nesse caso, qual é a regra do jogo? A regra do jogo é a seguinte. Não importa quantos morram, apenas um membro pode ser substituído por equipe. Aqueles que restarem terão que lutar sozinhos. Ah, é verdade, é? O senhor não está acreditando em mim? A regra é essa mesmo. Eu estou falando a verdade. Então ele vai substituir alguém. Ah, beleza! Quer dizer, então, que eu só preciso lutar contra os dois que restaram, é? Obrigado, Crescinha. Obrigado, Crescinha. Obrigado, Crescinha. Ah, que erro. Tá, ele vai voltar contra... Será que ele bêbado não deixa eles sentirem a força dele? Nossa, esse tio é muito forte pra eles. Vamos começar logo. Anda, aparece! Mas quem que vai ser contra ele? Então pode vir todo mundo que eu vou enfrentar. É, e agora, hein? Quem é que vai ser o próximo? Riei e Kurama já lutaram. Eu também lutei. Quem vai enfrentar esse camarada? Anda, aparece! Ele está desafiando o adversário. Ah, o que foi, garotinha? Ah, sim, sim, senhor. O que foi, senhor? Você fala muito, curinha. Resolve logo esse negócio. É, tá. Tá bom. É, eu quero ganhar logo essa parada pra poder beber até cair. Meu Deus do céu. Por favor, o próximo participante! Ou vai ser... Vai ter que ser ele. Anda logo, acorda ele! É, vai ter que ser a velha. Vai depressa, senão será considerado desistente. Ah, só um momentinho, por favor. Ah, e agora, hein? Ura, mexe, acorda! Onde é que ele está? Onde é que ele se meteu? Ele tem que ser encontrado... Ele sumiu? Ué, quando é que foi que ele acordou? Yusuke! O cheiro de duvida miserável é tão forte que até me acordou. O que é isso? Ô, louco! Parece que o Yusuke também sentiu a energia estranha dele. Senhoras e senhores, desculpem a demora, mas Yusuke Urameshi será o próximo adversário. Cheguei pra abalar, hein, galera? Só... A coisa boa, finalmente! Yusuke, acabe com ele! Yusuke, tenha cuidado, não tenha tanta certeza da vitória. Ah, eu tô mais quebrado do que arroz de terceira, mas eu preciso de um pouquinho de ação. Valeu! Pausa, só rapidinho. Ele com essa roupa e com esse penteado é muito estranho. Eu tô acostumado ele a ver com a roupa verde e o penteado pra trás. Ele, desse jeito, tá muito estranho. Mas, bom... Eu vi que mudaram a roupa do Kurama e do Riei, né, também, né? O Cobra continua a mesma coisa, mas mudaram a roupa do Kurama e do Riei. Será que tentaram fazer alguma coisa diferente? Enfim, eu vou tomar uma água, porque hipoca com sal é muito salgada. Obviamente, porque é pipoca com sal, mas enfim. Água quente! Enfim. E eu estou com um lasco preso no meu dente. Eu estou muito puto com isso, mas enfim. Bora lá. Mano, ele deve ser muito forte, velho. Agora eu quero conferir bem de perto se você está forte e pronto para me enfrentar. Esse vai ser o nível... O desafio para ver o nível dele. Já estão jogando praga no Urameshi? Para piorar a força do oponente, é desconhecida. Ah, não passam de murmúrios de vermes insignificantes. Eu acredito no Yosuke. Ele vai detonar. É, eu acho que não há com o que se preocupar. O jogo está a nosso favor e a gente venceu fácil até agora. É fácil vencer. Menos você. Ah, Botan, precisava falar assim. Vencemos facilmente? Eu acho que não foi tão fácil assim. Zeru era um inimigo muito poderoso. Por isso, o Rei teve que usar um golpe que ainda não dominava totalmente. Fique feliz. Você será a primeira vítima das minhas chamas negras mortais. O Kurama ficou com uma cicatriz aqui na bochecha. Gostei. As chamas foram capazes de firmar o Senhor do Fogo do nível do Zeru. Mas certamente, Riei, que invocou esse poder, também sofreu as consequências. O braço dele. Eu só preciso do braço direito. Ele sacrificou o braço direito. Provavelmente ficou inutilizado. Agora, diferente do Zeru, esse Tiyu emana uma energia muito sinistra e misteriosa. Tome muito cuidado com ele, Yosuke. Tome muito cuidado. Ele é um inimigo muito poderoso. Dizem que precisa de um pouco de ação, né? Isso. Empreste isso aqui, garota. Ah, claro. Tudo bem. Já pegou mesmo? Eu quero falar uma coisinha antes de começar a lutar. Trash Talk, vai. Eu não tenho muita sorte nesse negócio de Iparoíba. Mas uma coisa eu sei, eu sou muito bom de briga. Mas o que ele está falando? Eu, eu explicarei tudinho a vocês. O time Luckyukai havia decidido na sorte, qual membro ficaria na reserva. E por pura falta de sorte, ele ficou na reserva. Mas reserva só no nome, porque ele é o mais forte do time Luckyukai. Foi isso, pessoal. Isso mesmo. Eu não tenho mais nada a declarar pra vocês. Mas será que ela interpretou certo o que ele falou? Tio, tá bêbado de novo. Mas que pinguço. Peraí. Peraí. Pausa. Agora que eu reparei. O moleque, acho que é Linco o nome dele. Ele ficou sozinho. Porque tem os dois mortos do lado dele. Que ele, esse cara matou, o bêbado matou. O cara foi, foi, nossa, derretido praticamente. O outro Kurama fez ele virar flor. Só tá ele vivo, mano. Só ele tá vivo. Tirando o bêbado, é claro. Mas provável, não sei se ele vai morrer ou não. Mas o cara só tá ele vivo, mano. Eu ia ficar muito triste. Eu ia ficar tipo, caramba, mano. Só eu ganhei a minha batalha, mano. Caraca, que tristeza. Grita não, santa. Calma, muita calma nessa hora. Eu já ouvi que você é forte. E eu tô com vontade de lutar. Vamos lá que eu vou te arrebentar. Vem, vem, garotão, vem. Ah, você está duvidando a minha força e bravora. Meu Deus do céu, essa luta. O que que é? Ah, você está bêbado? Sou um pato que eu reserva. É um bêbado contra um infantil. Eu sou um bêbado que disse que eu sou reserva. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Nossa, eu sou fantástica. Eu ia falar pá, mas eu acabei falando em. Assim, 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 assim. Essas coisas acontecem, né? Foi só um pequeno engano. A final de errar é humana. Ah, achei que ele ia matar. Devolve minha cachorra. Ah, dorme com um barulho desse. Assim eu vou acabar desistindo. Ah, não tem graça nenhuma ver ser um cara que me subestima. Vou dizer uma coisa. Meu estilo de luta é o Suikém. Esse estilo tem ligação com a bebida. Quanto mais eu perco, mais forte eu fico. É, eu faço movimentos imprevisíveis pra pegar o inimigo desprevenido. Então, é melhor ficar esperto. Esse cara é muito perigoso. É, esse cara aí deve estar beco. Ele tá viajando na maionese, chamando o urubu de melouro. É isso aí. Isso não vai prestar. Vou te contar, é brincadeira. Esse bebão fala pra caramba. Eu preciso ficar esperto, porque eu acho que Suikém não é o único golpe dele. Ele deve ter alguma arma secreta. Ah, tem que ser assim, porque senão a luta perde toda a graça. Isso é, foi com a tua cara. Tem olhos de lutador de verdade. Punho bêbado. Ah, eu vou me divertir muito. Aqueles movimentos são muito perigosos. Finalmente, os ensinamentos do Nesta DK vão entrar em ação. Que golpe de Yu vai usar? Não sei. Não sei. Esse bêbado é perigoso e misterioso. Todo bêbado é. Pausa. E aí eu fico me perguntando o que aconteceria entre uma luta contra esse cara versus Rock Lee bêbado. Eu ia rachar muito de ver essa luta. Mano, eu já pensou os dois lá? Meu, ia ser muito engraçado. Aí a fala também, um ia começar a zoar o outro. Nossa, ia... Nossa. Essa batalha ia ser muito engraçada. Bom, não era. Acabou a pipoquinha. Eu fiquei... Quando eu sou ansioso, eu como. Por isso que eu tô com essa pança enorme aqui. Eu fico ansioso, eu como. Vocês viram que, mano, eu comi muito rápido essas pipocas. Eu fiquei surpreso tão rápido que acabou essas pipocas. Mas, mano, foi uma luta muito da hora. Tipo, muito da hora do Riei. Eu não esperava que ele humilhasse o cara. Porque, mano, ele e o Kurama, eles praticamente não fizeram muita coisa. Tudo bem, o Riei usou a força máxima dele. O Kurama não. O Kurama nem usou a força máxima dele. Ele só ficou puto porque mexeu com a mãe dele. E ele resolveu matar rápido. Ele poderia muito bem brincar com o cara ali e pronto. Mas, mano, agora sim eu quero ver o que vai acontecer nessa batalha. Mas, só segunda agora, tá? Beleza? Comenta aqui embaixo se vocês preferem dois vídeos por dia. Eu quero... Quem sabe, né? Vamos ver. Se eu conseguir essa semana, quem sabe não conseguir nas próximas. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu. Falou e até mais.